O evento do Shiro Carioca chega dia 3 de março e vai até o dia 14 e dá um graal com recompensa por completá-lo. É um evento bem simples, focado na main quest, pedindo apenas Fuyuki para participar. Mas claro, com free quests para formar os itens das lojas e uma challenge quest, como de costume. O básico de todo o evento, mas ele vai trazer algumas coisas com ele. Update de animação e uma skin para uma coisa Shiro, quest de rank up, além de claro, o banner do Caldeia Boys. Então como diria o Matt, let's go briefing. Falando rapidamente sobre a main quest, são 7 missões bem fáceis, com a última dando 1 graal ao completar. Elas são bloqueadas por dia e cada uma libera uma free quest nova para farmar. O evento não vai ter muita coisa para fazer além da main quest, então se você não costuma ler a história, dá uma chance para essa. Senão você simplesmente não vai ter o que fazer. Alguns personagens vão ter bônus de dano e como sempre, também terão C.E.s de bônus. Mas são C.E.s bem random dessa vez, então não rode por elas. As free quests vão ter um sisteminha interessante de NPC, onde cada dia o servo do banner vai estar disponível como suporte. Apesar de que você bem provavelmente vai ignorar isso e pegar uma castória, então sinceramente, foda-se. Se você perguntar a melhor quest para farmar, sinceramente, é o de sempre. É a quest mais difícil, tem o drop maior, blá blá blá, pipipipopopó. Se eu achar, coloca aí na tela o infográfico. Se não, vai lá no gachacrel tirar print, por favor. Falando agora da loja, ela não tá nada demais. Mas tem ovo, tem pó, tem gema da LB2 e tem hero's proof. Mas eu sinceramente não acho que vale a pena gastar suas maçãs aqui. Na verdade, eu tenho certeza disso. Se alguém disser o contrário, pode crer que é burro. Faz a main quest, usa o apediário para formar o item que você quiser da loja e acabou. Agora, falando da challenge quest, é o de sempre. Level 90 a mais, precisa de Solomon para fazer e ganha uma lore ao concluir. É sério que vocês ainda não aprenderam isso? Sinceramente, jamais se acredite a challenge quest é uma ofensa para as outras que a gente já teve. De tão ridícula que ela é. Se você for um iniciante, claro que você tá fudido. Mas se você já completou Solomon, talvez você não seja iniciante. Vai ter um monte de inimigo random e no fial um Moriarty com 3 barras. Munamemi, Musashi Berserker, Jona e Cipá até o Jerônimo faz essa quest. Eu vou fazer de baraque, eu acho. Enfim. E agora falando sobre o que importa. O evento vai trazer um update na animação do Shiro Mamakuza. Além dessa skin fina, senhores. Disponível na loja. Se você ainda não sabe como funciona uma skin, desinstala o jogo. Pelo amor de Deus. Mas basicamente, tu compra ela tendo ou não o servo. E pra usar, você tem que ter o servo no level máximo da última ascensão. E pagar um preço em materiais. Mas isso é só cosmético e não muda nada no gameplay. E agora falando do que deveria importar. Teremos 3 campanhas de invocação. Esquipa com força porque Avalon tá chegando. Morrigan, Castoria, Oberon, Kojanska. Fagawain, Tristan, Melusine. Rodar aqui é pedir pra tomar no teu cu. Só roda se tu for retardado e tiver algum rusbando aqui. Os banners vão estar pipocando aí na tela. Mas sinceramente, não tem nada de realmente relevante. E a única coisa realmente boa do evento vão ser as quests de Rank Up. O Amakuza, a Da Vinci Caster e a Jinke, por algum motivo, vão receber um Rank Up. E eu não vou me prestar o trabalho de ler o que cada uma faz. Mas o Rank Up do Amakuza vai tirar ele da lista de servos completamente inúteis. Pra lista de servos quase completamente inúteis. O Rank Up da Da Vinci vai melhorar ela um pouquinho. E o da Jinke vai fazer você esquecer que ela é esse tribo fu. Resumo. Esse é um evento ruim, focado em homens, com banner de homens. E não faz sentido gastar o seu tempo aqui. Pelo menos a Da Vinci vai ficar mais forte. Não rodem pelas CS. Não rodem pelos bonecos. E guardem pra Castória. Só se você quiser, se não, gasta tudo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você não tenha gostado. E se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal e compartilha pros seus amigos. Senão, vai tomar no cu.